Bom, chegou a hora de dar um pulo até Campo Grande, porque o governador entrega o projeto de lei do Pantanal para os parlamentares na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde está ele, Gerson Wassoff. Bom dia, Gerson. Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagoas. Olha, primeiro dia de sessão aqui da semana na Assembleia Legislativa com um assunto já muito importante. A gente tinha a expectativa que a lei do Pantanal chegasse hoje à Assembleia e ela chegou. O governador veio, entregou aos parlamentares e também fez ali uma coletiva de imprensa, onde explicou a nós jornalistas e também a população em geral mais detalhes sobre essa lei. Bom, a lei do Pantanal já havia sido anunciada pelo governador do estado há cerca de três meses atrás, onde foram suspensas a licença de supressão no Pantanal por tempo indeterminado até que essa lei, então, fosse concluída para o bioma. Essa decisão de realizar essa primeira lei para o nosso Pantanal vem após uma articulação com a bancada federal para atender o pedido do Ministério do Meio Ambiente para diminuir o desmatamento na região do Pantanal. A proposta, então, ela pretende promover a preservação ambiental de todo o ecossistema existente no bioma e definir quais os processos produtivos agroecológicos que serão permitidos, tá? Então, o projeto já está entregue aqui, de acordo com, inclusive, de acordo com o texto do projeto que nós já tivemos acesso. É um projeto de lei que dispõe sobre a conservação, a proteção, a restauração e a exploração ecológica sustentável da área de uso restrito da planície pantaneira. Ela já está entregue, então, aos deputados. Tem muita informação vindo sobre mecanismos do projeto, inclusive, que traz aí em relação ao desmatamento, com o objetivo de frear aí o aquecimento global. O projeto traz muitos mecanismos, muitas normas, muitas leis para o nosso bioma, leis que serão aí muito boas para a preservação também e para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. Então, já está entregue aqui quanto à tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Amanhã tem a CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por onde passam todos os projetos e a Lei do Pantanal também vai passar por lá, onde vai ser, então, averiguada os termos legais desta lei. E depois ela vai, então, para a Comissão de Mérito, a Comissão de Meio Ambiente aqui da casa, que é presidida pelo deputado estadual Renato Câmara. Inclusive, conversei com ele há pouco antes da minha participação e ele disse amanhã tem audiência pública, tá? Então, hoje à tarde os deputados vão se reunir para fazer uma discussão fechada, só entre eles sobre essa lei. Eles têm que se organizar muito aqui na Assembleia para conseguir votar esse projeto antes do recesso parlamentar. E outra, inclusive, outra informação importante, o recesso parlamentar estava agendado para o dia 14 de dezembro, mas o deputado Gerson Claro, que é presidente aqui da Assembleia, ele disse que esse recesso pode se estender um pouquinho mais. Então, pode ser que tenha início só no dia 20 de dezembro, para dar tempo dos deputados analisarem todos os projetos importantes e, entre eles também, lógico, a Lei do Pantanal. Então, hoje uma reunião entre portas fechadas entre os deputados e amanhã tem audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, às 14 horas, então, onde eles vão discutir isso com toda a população, com mais organizações, com ONGs, com organizações ligadas ao setor, também de meio ambiente, também ao Pantanal. E essa transmissão também, lógico, para quem não conseguir vir acompanhar, vai ter transmissão ao vivo no YouTube da Assembleia Legislativa e a gente continua acompanhando a tramitação desse projeto da Lei do Pantanal e de outros projetos tão importantes aqui para Mato Grosso do Sul, Israel. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação direto da Assembleia Legislativa. Uma ótima tarde de trabalho. E mais informações sobre tudo o que acontece na Assembleia, basta acessar o nosso portal RCN67. Uma ótima tarde de trabalho para você, meu amigo.